E hoje a gente vai falar sobre um smartphone que a galera costuma curtir bastante, o A51. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você aqui no canal em análise e hoje a gente vai ver as primeiras impressões aqui do A51 pra saber se ele tá ou não compensando pelo menos nesses primeiros dias de uso, tá? Porque eu já tô usando esse aparelho aí tem mais ou menos uma semana e já vou passar aqui pra vocês qual é o meu feedback sobre isso. Mas antes já deixa aquele like aí pra valorizar o canal, se não for inscrito se inscreve e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade. Aproveita e já participa lá dos grupos do Telegram e do WhatsApp, eu tô sempre colocando links de produtos em promoção e cupons quando eu encontro, os links estão aqui embaixo na descrição. Bom pessoal, dando uma olhadinha aqui na caixa, ela é simplesinha, não tem nada demais, ó, de um lado, do outro, atrás, não tem nada que chame a atenção, tá? Tá? Abrindo aqui a caixa, você vai ter aqui dentro o carregador que é de 10 watts e o cabo de carregamento que é USB tipo C, tá? Ele vem também com um fonezinho de ouvido que é bem simplinho, vou pegar aqui pra vocês darem uma olhada. Esse aqui é o fonezinho de ouvido que vem junto, ó, deixa eu ver se a câmera foca aqui, ó. É esse aqui, é aquele modelo bem simplesinho, não é aquele da KG que costuma aí acompanhar a série S aí da Samsung. Bom, e esse aqui é o A51, é desse jeitinho aqui que ele é, ó, ele tem essa pegada aqui meio cromática, né, meio prisma, bem bonito, apesar dele ter essa cor aqui meio cinza, né, meio fumê na verdade. Ele tem aqui uma divisazinha, ó, de tons de cores diferentes, bem interessante, bem legal. Aqui você vai ter aqui o conjunto de quatro câmeras, bacana, você vai ter o sensor principal de 48 megapixels, você vai ter a ultra grande angular de 12 e você vai ter aqui o sensor macro e o de profundidade, ambos com 5 megapixels. Já a câmera frontal do aparelho fica bem aqui no alto, ó, centralizado, opa, a tela tá querendo apagar, ó, bem aqui nesse pontinho, é uma câmera de 32 megapixels. Dando uma olhada aqui ao redor do aparelho, você vai ver que ele tem aqui, ó, os conectores dele, que é a entrada USB tipo C, vamos ver se a câmera foca, focou, ó, USB tipo C, entrada de fone de ouvido, você vai ter aqui o falante, aqui nessa lateral, você vai ter, ó, o botão de liga e desliga, mais o botão de volume, aqui em cima você vai ter o microfone auxiliar, desse lado aqui você vai ter a gavetinha pro seu chip, apesar do aparelho ser bonito, pelo menos na minha opinião, você fica com várias e várias marcas de dedo aqui atrás, tá? Como aqui é em plástico, ele pega as suas digitais com muita facilidade. Em termos de tela, ele vai ter 6.5 polegadas Super AMOLED Full HD+, 4 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento, podendo ser expandido aí até 512 GB, e o processador que equipa aqui o A51 é da própria Samsung, que é o Exynos 9611. O aparelho apresenta ainda uma bateria de 4.000 mAh, e aí vocês podem começar a me perguntar se essa bateria dá ou não dá conta do recado ao longo do dia. Tudo vai depender aí do seu estilo de utilização, 4.000 mAh não é muito, mas também não chega a ser exatamente pouquinho, tá? Mas a gente sabe que os processadores da Samsung costumam dar uma sugada maior aí na bateria, então depende aí, se você fizer um uso moderado, você deve conseguir chegar ao final do dia, mas como eu falei, depende da sua utilização. Vou colocar um videozinho aqui agora do canal pra gente ver como é que é o som que o aparelho consegue emitir e como é que é a imagem que ele consegue reproduzir também, tá? Então, dando play aqui, aumentando, botando no máximo. Esse é o volume máximo do aparelho. Um som interessante, tá aqui bem alto, vendo aqui a imagem agora, ó. Já volto. Como vocês puderam ver, o aparelho tem um som que é bem alto, mas ele me pareceu ter uma leve distorção, um barulho um pouquinho meio metalizado, tá? Mais pra frente, com alguns testes a mais, eu vou ver se é isso mesmo. Com relação à tela, a gente não tem muito o que falar, porque a Samsung sempre dá uma caprichada aí nessas telas. Já com relação às câmeras, eu fiquei até impressionado com a qualidade de fotos que o aparelho consegue fazer. Sinceramente, eu não achei que ele fosse tirar fotos assim tão boas, claro, considerando o custo que o aparelho tem, tá? Ele não chega a ser um top de linha em termos de foto. Ele é um aparelho intermediário, mas mesmo assim ele consegue fazer boas fotos. Vou deixar algumas fotos passando aqui pra vocês darem uma conferida no que eu tô falando. Como vocês puderam ver, o aparelho tem uma conferida no que eu tô falando. Como vocês puderam ver, as fotos que o aparelho faz são bem interessantes, principalmente se você considerar aí a faixa que o aparelho atua, que é a faixa intermediária. Mas você tem que considerar aí o preço do aparelho atualmente. Pelo preço atual que ele tá saindo na data desse vídeo, que é em torno aí dos seus 1.700 e alguma coisa, eu acho que ele não compensa, tá? Eu acho que se você conseguir encontrar esse aparelho aqui até no máximo uns 1.600 reais, eu acho que ainda tá de bom tamanho. Mas 1.700, passou disso, eu acho que você já encontra outras opções aí no mercado que são melhores do que ele. Entrando aí no mérito um pouquinho aí dos 4GB de memória RAM, embora esses 4GB de memória RAM não sejam exatamente pouco, eles já estão se tornando um pouco limite aí do que você deve esperar num smartphone. Isso porque cada vez mais os aplicativos vão se aprimorando, vão ficando mais pesados, a tendência é que você cada vez mais use mais o multitarefa e isso vai fazendo com que o sistema fique mais pesado, tá? Além disso, o Android 11 já promete vir puxando 2GB de memória RAM, então se você só tem 4, já começa a ficar um pouco gargalado. Dentro da proposta que o aparelho tem, que é ser intermediário premium, ele tem configurações bem interessantes que vão satisfazer a maioria das pessoas. ele não é o melhor em tudo, mas ele consegue te entregar um bom serviço. Desde que, como eu falei, você considere o preço dele na hora da compra, se ele tiver ali até uns 1.600 reais, eu acho que tá valendo sim. Vou deixar links do A51 da Amazon aqui do Brasil pra você não ter problema aí com a sua compra aqui embaixo na descrição. E se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo e bye bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho